Mas vamos falar sobre Ipiranga? E pra começar, nós temos uma entrevista com o Jean Silva, feita pelo repórter Leandro Zanotto. Vamos dar uma olhadinha. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando o Virando o Jogo. E hoje a gente vai conversar com o Jean Silva, que é um dos destaques do Ipiranga nessa temporada. É a terceira passagem dele aqui pelo clube, terceiro ano consecutivo que ele tá aqui. Um dos destaques do Campeonato Gaúcho, destaque da equipe nesse ano de 2021. Jean, eu queria que falasse pra você, como é que nesse momento a tua carreira aí, como é que tá essa passagem pelo Ipiranga? O que tu pode dizer aí dessa situação agora? Olha, eu já tô indo pela terceira temporada no clube, tô ambientizado ao clube, à cidade. Isso ajuda bastante o jogador a evoluir. Então meu jogador tem que querer evoluir, tá? Pra continuar dando retorno pro clube, continuar bem, evoluindo. Cada ano que tiver que eu estou aqui, cada ano eu estou procurando cada vez dar mais, oferecer mais e eu espero continuar oferecendo um bom futebol, um bom trabalho, um bom profissionalismo, que isso é muito importante. Ipiranga, time de Série C do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil agora, Campeonato Gaúcho. Tantos campeonatos assim. Qual é o segredo pra manter o fôlego e o foco aí nessas competições? É, tem que se cuidar, tem que ter um grupo bom, ter a estrutura do clube, usar bastante isso pra treinar, pra se recuperar, pra você ter o respaldo, né, pra gente tá sempre bem. Porque aqui tá tendo muitos jogos de sequência, então se a gente não se cuidar, se a gente não fazer todo o treinamento certinho, acaba que o corpo não aguenta. Olha, você tá passando aí, já passou por vários treinadores aqui no Ipiranga, agora um novo trabalho, treinador Júnior Rocha. Como é que tá a experiência aí, no novo comando do clube, com essa nova comissão, equipe técnica, com os colegas, como é que tu pode avaliar esse momento? Olha, o professor Júnior é um treinador jovem, que tá dando conceitos jovens pra gente, tá tentando corrigir o que a gente tava tendo muitos defeitos nos outros anos, que a gente tava tomando muito gol. Então ele tá tentando corrigir isso, que o nosso time é muito ofensivo, e às vezes a gente toma um pouco mais de gols. E agora a gente tá diminuindo esse número de gols, e ele tá oferecendo, e a gente tem que saber absorver. Entendeu? E ele é um bom treinador, é um cara que tá tentando unificar cada vez mais o grupo, continuar, fazer com que o clube continue em ascensão. E é assim que a gente tem que abraçar a ideia do treinador, que ele é o nosso comandante, e a gente tem que seguir a risco que ele pede pra gente continuar nessa batida. Olha, Copa do Brasil, o Ipiranga passou pelo Penarol no Amazonas, agora tem pela frente o Fortaleza, uma equipe grande aí do futebol brasileiro. Como é que tá a tua expectativa pra esse jogo da Copa do Brasil? Sei que o Campeonato Estadual tá no ar, mas dá pra pensar lá na Copa do Brasil? Primeiro, a gente tem dois jogos aqui do Estadual, né? Mas a gente tem que saber, a gente sabe da grandeza do Fortaleza, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, mas a gente, pelo que a gente vem demonstrando, no último ano, no início desse ano, a gente vai lá com uma boa proposta, que a gente sabe que a gente vai ter que neutralizar a equipe deles, mas a gente vai procurar sair de lá com a classificação. Então, a gente tem que sonhar, a gente tem que pensar em classificar. Isso vai ser bom pro clube, vai ser importantíssimo pro clube, e vai ser muito importante pra cada jogador, porque quando o grupo conquista as coisas, com certeza coisas individuais vão surgir pra todos. Bom, você falou em sonho, e pra gente encerrar a nossa entrevista aqui, tem muito garoto que tá te assistindo agora, que sonha um dia vestir uma camisa bacana como a do Ipiranga, representar um clube brasileiro. Tu que já fez parte dessa garotada, que sonhava em estar nos campos, estar trabalhando de jogador de futebol, qual é a mensagem que você deixa pra garotada? Galera, futebol é bom, se divirtam, mas não esqueça que tem que estudar, tem que obedecer aos pais, tem que ser bons garotos, mas quando entrar aqui se divirtam. Alegria, futebol é alegria, diversão. Então, sejam felizes quando entram aqui, não desistam, sabe? É difícil? É difícil. Mas se tem um sonho, procurem, se esforcem, vão atrás, que uma hora a recompensa vem. Muito bem. Eric, ficamos por aqui com essa entrevista, a qualquer momento nós voltamos aqui do Colosso da Lagom. Um abraço a todo mundo que tá acompanhando o Virando Jogo. Gia Silva tem as palavras do Gia, hoje um jogo decisivo. Gia Silva tem as palavras do Gia,